Olá meus divos e minhas divas, tudo bem? Tava com saudade de mim? Eu tava morrendo de saudade de vocês Bem, hoje eu vou responder uma tag que é 15 fatos estranhos sobre mim Vamos lá? A primeira pergunta Qual é o apelido que a sua família te chamava quando era criança? Gente, eu nunca tive um apelido assim esquisito não, né? Sempre me chamavam, porque meu nome é Fernanda, de Nanda, Nandinha, Fê Aí depois por eu usar muito rosa, ficou Nanda Pink Eu já vou fazer 30 anos, até hoje me chamam de Nanda Pink Mas tudo bem, né? Eu não uso mais tanto rosa, mas mesmo assim me chamam Ficou essa, né? Vamos lá, segunda pergunta Um hábito estranho que eu tenho? Ah, um hábito estranho que eu tenho é que às vezes eu faço careta Não que eu queira parecer, entendeu? Que eu queira fazer careta, gesticular, assim É porque às vezes do nada eu tô... a pessoa tá falando comigo, eu tô Mas não é que eu queira fazer, é uma mania minha Eu acho que é uma mania de atriz, já tô, né? Eu acho que é uma mania disso Terceira pergunta É... Uma fobia estranha Gente, eu não sei se é uma fobia estranha Mas eu tenho muito medo de ficar presa no elevador Eu tenho muito medo Nossa, se eu ficar presa, eu não sei Eu acho que eu passo mal Eu não gosto de ficar em um lugar fechado As pessoas assim, em cima de mim Tipo assim, se tiver numa voate, se tiver muita gente, eu passo mal Eu tenho que ir pra um lugar assim, aberto, entendeu? Sentar porque me dá agonia Eu não sei, eu fico sem ar, eu fico sem respiração E também barata Nossa, se tiver uma barata eu grito, eu esperrenho Eu subo num lugar mais alto, tudo pra ficar longe dessa barata Podem falar Ai, baratinha Baratinha, quero ver Se tiver novidinho de vocês, se uma baratinha estiver pertinho de vocês O que vocês vão fazer? Eu sempre tenho que pedir outra pessoa pra matar Pode ser pequenininha Eu tenho uma fobia dessa Vamos lá Outra pergunta Qual música que eu costumo cantar em voz alta? Gente, não tem uma música assim que na minha cabeça que eu cante em voz alta Qualquer música eu posso cantar em voz alta Às vezes eu tô andando na rua Aí me dá uma coisa na cabeça assim de uma música Eu vou lá e começo cantando Embaixo do chuveiro eu vou lá e também canto Eu sou ótima pra cantar, só não tenho voz Né? Mas tudo bem Qual é... Quando eu estou nervosa, qual hábito eu pratico? Comer muito chocolate Eu amo comer chocolate Nossa, demais Qual lado da cama você dorme? Gente, eu durmo na cama de casal Por incrível que pareça, a maioria das pessoas falam que dormem do lado esquerdo Eu durmo do lado direito Você vê, eu sou uma pessoa estranha Qual foi o seu primeiro bicho de pelúcia? Gente, não foi o primeiro bicho de pelúcia Foi uma boneca que eu ganhei com um ano Que era aquela boneca bombom Era chamada de bombom Ela era toda azulzinha e tal Muito bonitinha Eu lembro até hoje O que você sempre pede no Starbucks? Eu peço sempre caputinho Eu não gosto muito de caputinho Uma regra de beleza que você prega, mas não pratica Uma regra de beleza que você sempre prega, mas não pratica Ah tá, que eu sempre falo pras pessoas depois de se maquiarem Tem que sempre tirar a maquiagem, né? Ficar com os poros limpos Eu às vezes eu tô cansada, eu chego de um lugar e às vezes eu não faço E isso faz mal pra pele e eu durmo maquiado E eu tenho que passar a praticar Que lado você fica do chuveiro? Tem um lado pra ficar do chuveiro? Vocês conhecem um lado pra ficar do chuveiro? Gente, ó, o chuveiro tá aqui Tá escorrendo água Eu fico embaixo do chuveiro Não tem um lado pra ficar do chuveiro Como assim, gente? Que pergunta mais estranha Essa foi uma pergunta estranha Você tem alguma habilidade estranha com o seu corpo? Na hora de escrever Eu escrevo assim, ó Entendeu? É muito estranho que as pessoas não escrevem assim E eu escrevo assim Eu tenho mania de escrever assim Fazer assim toda hora Assim Na hora de tirar foto eu tiro Ou então tiro Dá agonia nas pessoas, sabe? O pessoal fala Tira esse dedo! Entendeu? Mas é mania minha Qual o seu fast food? Qual o fast food que eu sempre vou? É no McDonald's Eu sempre peço o McFisher E o Sunbeway São os dois que eu mais amo demais Qual frase Desclamação que você sempre fala? Gente, eu tenho uns bordões com as amigas minhas Tipo É Sempre usa assim Olá em casa Ai que tudo! E aí, tá ligado? Entendeu? É mais ou menos essas coisas assim que eu falo É Adoro também É Na hora de dormir O que realmente você veste? Gente, na hora de dormir O que eu visto Eu visto pijama Mas as vezes eu boto um shortinho Com uma camisetinha Mas eu não posso botar sutiã por baixo Que me dá agonia O negócio apertando aqui em mim Me dá agonia Então eu não posso usar sutiã nada embaixo Um hábito dos outros que me irrita Gente, eu detesto gente que come de boca aberta Que come assim Faz barulho assim pra comer Me dá vontade de desganar A pessoa que faz isso Ou então Aquela pessoa que fica assim o tempo todo Aí eu vi e falo Porra, eu tô vendo que você tá aqui no meu braço Já vou falar com você Pô, me dá agonia, cara A pessoa fica te cutucando, cutucando, cutucando Não, para Bem, gente Essas são as perguntinhas Foram uns 15 fatos estranhos sobre mim Eu espero que vocês gostem muito Não vou taguear ninguém Vai estar em aberto Quem quiser responder essa tag Responda Eu gostei muito Eu espero que vocês gostem Dá bastante like positivo aí Quem não é inscrito Se inscreve aí no meu canal Comenta e me acompanha nas redes sociais Que eu vou deixar tudo aí Na descrição E é isso aí Quinta-feira eu tô aqui Vamos divulgar bastante Pra eu conseguir chegar aos meus mil inscritos Pros seus amigos Pros seus inimigos E é isso aí Dá bastante joinha Que eu faço mais vídeos De tags pra vocês Beijos meus divos E minhas divas Fiquem com Deus Eu amo vocês demais Mais